Música É uma vitória que, além de dar um respiro na tabela, de ter chegado a segunda vitória consecutiva, mostrou uma evolução tática e uma evolução no padrão que você pretende utilizar como jogador. Eu queria que você fizesse uma avaliação sobre isso, sobre o que você pediu para os jogadores e sobre o que eles afirmaram. É, na verdade, a gente fez um grande jogo e a gente não pode, também, da Maria Lúcia, a gente não pode esquecer também que os dois times vêm da Série A, né? Tanto o Vasco quanto o Havaí desceram para a segunda divisão. Então, são times que jogam e, consequentemente, deixam jogar também. A gente tentou não deixar o Vasco jogar, principalmente os jogos mais importantes, né? O Andrezinho, o Nenê, que são os construtores do time, e o Júlio Santos, que são os que vão buscar a bola lá atrás para começar... Para começar toda a armação do Vasco. E eu até pedi para o Ricardo, da mídia, o jogo do Vasco contra o Havaí aqui. O jogo que foi um a um. E os jogadores me passaram alguns relatos que o Vasco teve muita facilidade, porque o Andrezinho foi buscar a bola, o Nenê jogou muito livre. E aí a gente tentou anular isso aí. Mas, assim, o que eu fico mais feliz é que nós perdemos o Luan hoje, para a justiça. O Luan hoje eu fiquei sabendo que o Luan não ia poder jogar. E o Júlio Santos estava dois meses quase sem jogar. E fez um baita jogo. O João Felipe também, depois de... O jogo do Guarani da Palhoça foi que o João Felipe jogou. E voltou hoje. Então era natural que a gente... Eu estava muito preocupado com isso. Mas a gente fez um grande jogo. E talvez se o pênalti tivesse entrado, a gente não teria sofrido nesse finalzinho aí de jogo. Jogamos contra um time que era natural. Depois de todo o desgaste que eles tiveram, para conseguir ser líder na tabela. E em um momento eles iam ter que dar uma caída. E eu acho que a gente pegou o Vasco num momento bom para a gente. Um momento, assim, que eles não estão a mil, cem por cento. Tenho certeza que a hora que tiverem agora, vai ter a parada agora, depois do próximo jogo de terça-feira. E acho que na outra semana depois vão ter, acho que, 18 dias, alguma coisa assim. Ou 13 dias. Então, hoje, assim, se por um lado alguma coisa atrapalhou, por outro lado ajudou. E a gente vem produzindo, né? Crescendo, foi a primeira vez que eu, desde a minha volta aqui, que a gente ganha dois jogos seguidos. Então, parabéns para o Romulo. Quando eu falei para vocês semana passada aqui, quando o Vila Nova, que quando aparece o artilheiro, você tem que ter um. Que é o cara que, no momento, está fazendo os gols. E hoje a gente tem o Romulo fazendo os gols. Lucas Fernandes está entrando muito bem de novo. Toda vez que entra, está entrando bem. Devolve a vida para o nosso time. Naquele momento que começa o cansaço e tal. O Vasco começou a empurrar a gente muito para o nosso campo. Então, hoje está a família presidencial aí. Hoje o negócio está... Está concorrido hoje, né? É. Ô Silas, você falou, lembrou bem aí a situação do Luan. Quando é que efetivamente você ficou sabendo do Luan? Quando é que você não poderia contar com ele? Porque o julgamento foi ontem à noite. E essa definição pelo Jutson, e aproveito também para falar sobre essa volta do Jutson, que estava um bom tempo sem jogar, lá no jogo do Guarani. Tanto o Jutson como o Jajá, eles entenderam bem essa proposta de jogo do Havaí, que estava bem encaixado na marcação. E até em determinado momento só estava faltando o Havaí no primeiro tempo melhorar um pouquinho a sua saída de bola. Mas a marcação pelo Jutson e pelo Jajá estava funcionando muito bem. Então você fala dessas duas situações. É, a gente tentou, ainda no primeiro tempo, consertar só o lado esquerdo. Porque como eles estavam jogando com o Éder Luiz pelo lado esquerdo, então o alemão estava pegando o Éder Luiz. E aí o Jardel e o Romulo, cada um pegando um volante. Então o Renato é que tinha que sair no lateral. Mas quando o Renato saía no lateral, sobrava o Andrezinho. Aí é que a gente tinha que fazer o balanço para o lado de cá, para fechar. E o único jogador livre nosso era o Kappa. E para o Renato fazer o balanço, o Jutson fazer o balanço e o Jajá fazer o balanço, o Kappa, que era o livre, tinha que pegar o Júlio do Santos. Então a gente conseguiu acertar rápido ali. No momento que acho que alguém caiu lá, machucou, sei lá o quê, a gente conseguiu acertar aquilo ali. E conseguimos fechar o primeiro tempo bem. Mas a gente já tinha falado com vocês que o Renato naquela posição ali ia ajudar, fez gol. O Kappa naquela posição ia ajudar. Hoje fez outro grande jogo, o Kappa. Então, feliz. Daqui a pouco a gente tem o Romário de volta também. Daqui a pouco a gente tem o Chapecó de volta. O Marquinhos Santos está aí. Lembra que eu falei para vocês? Vamos tentar produzir mais, cimentar o nosso trabalho. Ao invés de ficar preocupando com tabela. Porque para a gente pensar em pontuação, a gente precisa cimentar o nosso trabalho primeiro. E esperar por dias melhores. Então eu acho que os dias melhores estão chegando. Agora já não são só quatro jogos sem perder. São dois empates e duas vitórias. Então, só que eu falei para eles, pezinho no chão. Porque já terça tem jogo. Então não dá para fazer besteira. Quem quiser fazer besteira, espera no fim da semana que vem. Que nós vamos ter três dias de folga. Dois e meio. Aí, se quiser ficar deitado no tonel de pinga lá com a cabeça para baixo, fica à vontade. Mas agora não dá para fazer isso não. O Luan a gente ficou sabendo. A gente foi informado. Mas, beleza. O importante é que a gente foi informado. Entendeu, né? Silas, em algum momento você pensou em pedir para outra pessoa cobrar o pênalti. Sei que o Willian é teu cobrador, mas toda a história aí que ele não está encontrando esse caminho do gol, já algumas batidas. Em algum momento passou na tua cabeça, de repente, botar o Romo que está mais confiante? Você acredita, cara, que eu pensei, mas não por isso. Eu pensei porque o último pênalti que o, como é que ele chama o goleiro do Vasco? Que o Martins Silva pegou, foi contra o CRB, no último minuto do jogo, ali. E ele estava com aquela imagem na cabeça. E o Willian, ele bate bem. Ele bateu bem, ele não bateu mal o pênalti. Mas o menino do CRB bateu bem também. Então, me passou pela cabeça, cara. Eu falei agora no vestiário para os meninos ali, para o Evandro, para o Paulo. Mas eu falei para ele, você só perdeu porque você bateu. Se não batesse o pênalti, não ia ter nem como perder. Então, o Willian é o capitão. O Willian faz um trabalho que vocês não conseguem ver extraordinário aqui dentro. O Willian se preocupa com os meninos, desde o mais novo até o mais velho, com as famílias deles, com os filhos. E eu vou tirar a faixa de capitão dele, porque eu quero ele preocupado só em fazer gol. Não quero ele mais preocupado com nada, em ser capitão, em nada. Daqui a pouco o Marquinhos Santos volta também, já está aí. E a gente queria dedicar essa vitória para o Fábio. Fábio Sanches. Eu perdi pai também, perdi mãe. Eu sei o que é. Alguns de nós aqui também sabem o que é perder pessoas queridas. Então, a gente queria dedicar essa vitória para o Fábio, que é outro menino de ouro que a gente conseguiu trazer para cá. E está passando aí um momento difícil. Silas, era 28 minutos do segundo tempo. Logo depois do pênalti perdido pelo Willian, você tirou o Romulo e botou o Célio Santos. Nesse momento, o Vasco dominou um pouco mais as jogadas de ataque. Você encara como uma substituição para segurar um pouco essa questão do ânimo do Vasco por conta do pênalti? Ou era mais por conta do Romulo da Sentirão? Não, ele pediu para sair. O Romulo pediu para sair. Como eu tenho o jogo terça-feira, você não tira o jogador. E aí o jogador tem uma distensão. Aí é imprudência. Então, ele pediu para sair e aguentou mais uns minutinhos ainda. Enquanto a gente acabava de fechar ali, a corre seria subir. E deu certo. Porque o Capa foi muito bem na frente também. Chegou lá, fez um facão lá, cabeceou. Fez um facão de centroavante, cabeceou uma bola. E o Celião, o Celião é segurança para nós ali. É o jogador mais rápido que a gente tem. Então, foi o que eu falei para eles ali agora, quando acabou duas coisas pé no chão. E a segunda é que quando a gente consegue transformar o ambiente de trabalho em ambiente de família, a gente resolve as nossas confusões aqui dentro. Mas fica só que eu falei para o Jardel, eu liguei para você quando a gente estava perdendo lá do Pai Sandu. Lá eu liguei para você, para a gente sentar, conversar. Ele está aí, está rendendo, está ajudando. E assim, sempre foi assim aqui no Havaí. E a gente sempre conquistou as coisas assim. E fico feliz porque as sementes que a gente está plantando agora estão começando. O Lucas Fernandes melhorou o meio campo para trás. Ou seja, quando a gente está na transição defensiva, ele melhorou. Ele é muito bom do meio para frente. Preçava melhorar a chegada no gol e precisava melhorar do meio para trás. Já melhorou isso. Quer dizer, mas isso não se constrói do dia para a noite. Então, estou feliz por isso também, porque a gente está progredindo. Silas, queria te fazer duas perguntas. A primeira em relação a uma importância de uma vitória sobre o Paraná na terça-feira. Porque sempre tem aquela questão, vai ter uma semana e meia parada. Uma semana e meia com uma vitória, com três vitórias consecutivas, é um gol diferente do que se perder para o Paraná ou se tiver um empate, por exemplo. Que importância tem isso? E a segunda? Não é meio que uma pergunta, mas sim. O João Paulo vai ter que batalhar bastante para voltar para a lateral esquerda. Não, eu falei, a primeira pergunta é o Paraná é um time muito forte. Eu trabalhei lá, foi meu primeiro clube, junto com o Zete. E o Paraná é um time muito forte, ganhou do Joinville em casa. Então, a gente vai ter, vamos ver agora como é que eles estão, para a gente ver quem a gente troca. O Caio Cedo já vai estar à disposição, o Lua já vai estar à disposição. Não sei se o Fábio Santos já vai estar por aí. Essa é uma. Agora, eu disse para vocês que o João, o que eu fiz com o Capa hoje, se o João está no banco, eu faria com o João. De repente, deixaria o Capa e colocaria o João na frente dele. Ou colocaria o João e o Capa na frente dele. Então, eu já tinha que ter cantado essa pedra para vocês. Agora, o João tem uma sombra grande, que é o Capa. O Capa tem uma sombra grande, que é o João. E os dois têm uma sombra grande também, maior ainda, que é o Célio. Maior em estatura. O Negão é bravo, hein? O Negão é bravo. O Jeff Silva veio aí no treino esses dias e o Negão quase bateu no Jeff Silva. Então, é isso. Do lado direito, vocês verem. O Alemão jogou. Outro grande jogo do Alemão, cara. O cara, sabe, que a gente achou lá no Brusque, né, Presidente? No Brusque. E veio, pô, está até com o pai e a mãe aí. Você vê o orgulho dos pais de ver o filho jogando bem. Isso é alegria para a gente. Então, é isso. Dois jogadores bons por cada posição e com características diferentes. Essa é a ideia de formação de time. Silas, gostaria que você falasse agora especificamente do Romulo, né? Porque há quatro jogos ele entrou e nesses quatro jogos ele balançou a rede uma vez em cada partida. E de lá para cá, depois da volta dele, coincidentemente o pai também não perdeu mais. Você já lembrou aí, são dois empates, são duas vitórias. Sobre essa situação que você já falou, de que ele precisava emagrecer. E a gente conversou com ele essa semana e ele mesmo foi, ele disse, olha, eu perdi um pouquinho o foco na alimentação, eu realmente, foi mais por culpa minha, não por algo externo. Então, você, como é que foi, você fala, como é que foi feito esse trabalho para o Romulo, né? Retomar e hoje está aí quatro gols em quatro jogos. É, eu acho que eu falei uma vez para vocês aqui que quando o Lever Kupi voltou para o Atlético Mineiro, ele colocou o Diego Tardelli no banco. Diego Tardelli foi meu jogador lá no mundo árabe, foi meu artilheiro, goleador, a gente foi campeão junto lá. Aí o Tardelli brigou com ele. Aí ele falou assim, nós aqui somos todos números. Eu sou um número, ele falou. Eu, se eu não apresentar resultados, vitórias, não sei o que, eu vou cair. Os jogadores são números. Quanto chute o Tardelli deu no gol? Nenhum. Quer ficar no time? E tirou o Tardelli. O Tardelli brigou com ele, depois entendeu que ele tinha razão e falou, não, o Lever tinha razão. Eu não chutei uma bola no gol, tinha que sair mesmo. Então, os jogadores são números. A gente aqui trabalha com scout, com scout pique de alta intensidade. Por que que o cara deu cinco piques no primeiro tempo e oito no segundo de alta intensidade? Ele se poupou no primeiro tempo. Por que que o cara deu dez no primeiro tempo e cinco no segundo? Aí você vê em três jogos, se isso acontecer novamente, o cara pode estar com algum problema para ter uma distensão, uma lesão. Então, aí quantos chutes o cara deu no gol? Quantas bolas o cara roubou? Quantas vezes o cara pegou na bola? Entendeu? Tudo isso é scout que a gente analisa todo dia, todo pós-jogo, análise negativa, positiva. Hoje nós mostramos na pré-eleção 14 imagens para eles que eu pedi para o Paulo separar do jogo nosso passado, de erros e de acertos. Quer dizer, então é assim. E feliz é aquele que vai entendendo e não recorre no erro, não reencinde no erro. E a gente vai ganhando, porque é a reguinha, gente. É a reguinha de 15 centímetros para medir uma corda de 5 quilômetros, dia a dia, dia a dia, dia a dia. E feliz, feliz, porque eu como técnico estou tendo o respaldo do presidente, estou tendo o respaldo da família dele que está aqui. E consequentemente eu respaldo os jogadores e assim a coisa vai estar caminhando. Feliz mesmo, porque a gente parece que mudamos o sistema por conta da maratona. Pode ser que lá na frente a gente volte. A gente já tem a opção dos dois agora, mas eu estou trabalhando também com jogadores que são inteligentes e isso também facilita muito. Depois dessas duas belas vitórias, vai dormir mais tranquilo? Ah, agora, quer dizer, dormir, dormir não dá, né? Mas eu tenho ali, eu tenho um amigo ali no Campeche, ali no ponte do Riozinho, que é o Dalmi, que é amigo nosso aqui do clube, a gente treinava lá. E o filho dele, o Giovanni, tem uma quadra de tênis lá do lado e tem um campinho, uma coisinha de futebol aí na praia. Eu até no Mar Gelado, eu entrei esses dias lá para ver se recuperava mais rápido, sabe? Então, tem isso. Tem o Guga também que cede sempre, ele tem um sítio ali, sempre cede o lugar para a gente ter uma quadra de tênis, para a gente jogar tênis lá também. Então, o pessoal da comissão é onde a gente consegue relaxar um pouco e esquecer da... Como eu não tenho amante, né? Porque eu tenho uma mulher só, já faz quase 30 anos. Então, não bebo, não fumo, não gosto de noite. Então, eu tenho que jogar tênis, jogar futebol, e com o meu irmão que está aqui do meu lado, que mora comigo, né? E junto a gente vai levando aí o dia a dia. Boa tarde, valeu. Obrigado, Té. Obrigado, Té. Obrigado, Té. Encerrando a entrevista coletiva... Propaganda do Dalmi, quero ver...